Em 90 segundos de ciência, um grupo de investigadores da Universidade do Algarve está a desenvolver um projeto de investigação que usa os telemóveis para ensinar matemática. O meu nome é Mauro Figueiredo, sou professor do Algarve, no Instituto de Superdegeneria, e sou investigador do Centro de Investigação em Marinha e Ambiente e do Centro de Investigação em Artes e Comunicação. O projeto Milage é um projeto que é financiado pelo programa Erasmus+, da União Europeia e surgiu com o objetivo de ajudar os professores e os alunos a aprender matemática. A aprendizagem da matemática é sempre uma tarefa difícil, também para os professores, porque é difícil motivar os alunos a aprenderem matemática, e, portanto, o que nós pretendíamos era que pudéssemos utilizar, por um lado, os smartphones na sala de aula e fora da sala de aula, que os alunos já utilizam, portanto, normalmente para as redes sociais, mas desta forma também levar a que os alunos possam utilizar estes dispositivos para a componente educativa e ajudar a melhorar as suas aprendizagens. E, portanto, neste projeto desenvolvemos uma aplicação que permite que os alunos possam descargar gratuitamente para os seus dispositivos móveis e que possam usar para aprender matemática e motivá-los para esta aprendizagem de duas formas. Por um lado, desenvolvendo uma componente de gamificação, em que, portanto, os alunos vão ganhando pontos e, portanto, desta forma, vão vendo também a sua progressão. E, por outro lado, baseado nos vídeos educacionais que são feitos pelos professores. Portanto, estes vídeos educacionais são feitos por uma comunidade de professores que fomos a construir e que estão a desenvolver um conjunto de exercícios e de vídeos que explicam como é que esses exercícios são resolvidos e de acordo com os currículos nacionais. 90 segundos de ciência é uma produção conjunta Antena 1 e TQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Novartis. Dentro de instantes as notícias não... Dentro de instantes...